Há 10 anos no mercado, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida para as pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva, proporcionando novamente o prazer de ouvir. Conheça o Lyric, o único aparelho auditivo do mundo 100% invisível. O Lyric é uma obra-prima da tecnologia auditiva e da microengenharia. É um aparelho auditivo tão pequeno que você esquecerá que está usando. Ele é menor que a ponta do seu dedo e não é preciso trocar a pilha. Com ele, você pode dormir e tomar banho, além de praticar atividades físicas. O Lyric se adapta de forma confortável no seu ouvido, tornando-se imperceptível de qualquer ângulo para você e para os demais. Proporcionando uma qualidade sonora excepcional em ambientes silenciosos e ruidosos. Faça um teste sem custo. A confiança e o profissionalismo que você espera estão aqui na Timpani Aparelhos Auditivos. Vem pra cá!